e até que enfim pegou uma curvininha olha olha top oi galera bora pescar a maior eu amigo roberto o mike estamos aqui no lago de itaipu fazer uma pescaria de curvinas pessoal ajeitando o barco aqui do roberto só tá ajeitando o motor elétrico aqui também eu vou fazer aquela pescaria agora na parte da manhã de curvinas o que a gente pega para vocês aí beleza simbora com a gente e bora pescar E aí E aí E aí E aí a câmera e o o agora eu vou pegar minha e eu coloco ali pelas costas sempre só pegar a cozinha e solta aí até chegar no fundo e vamos ver a gente leva sorte e aí E aí E aí E aí E aí E aí pega né cara E aí pega né aí pessoal aí ó E aí os e aí e aí E aí E aí a mãe da peixe cachorra pessoal e olha aí e para vocês verem e olha aí é bonita né Céu famoso peixe cachorra tirar aqui com só os dentes para vocês E aí E aí ULV aqui que o Maik pegou ele tava quase carregar na vara para dentro taque se não iria falar ele Sitia perdida consigo uma espetilha e aí pessoal olha o tamanho da piranha pessoal meu cuidado em uma grande e mostrar para vocês aí ó que bruto hein e essa é grande gigantesca e vamos ver o que que é aí pessoal aí ó aí sim em conseguiu aí sim por veninha e é por enquanto só roberto que nada mesmo Aham você não gosta de pegar as pequenas tá aí mais um legal não agora eu quero ouvir até que enfim pegou uma curvininha aí ó e também tava quase chorando já aí já então já vamos ver o que que é já aí ó pessoal pescaria um pouco mais gente aí ó tira a sarro de mim aí que eu peguei uma cachorra já tá aí ó tá aí ó escapou pessoal mas tá aí mais uma pegou um sacão será que pegou perdeu não 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 aí ae 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 sim hein aqui é pescar donato meu filho aí o meu ó gostamos do barco aqui fazer uma carlinha aí rapidinho o almoço tô montando as coisas aqui ó quem quiser adquirir facas meu amigo Emerson pegou o nosso patrocinador agora vou deixar o link dele na descrição do vídeo pessoal tá acessando conhecendo o trabalho dele então tá aí ó ajeitando as coisas mais tá limpando umas curvinas ali a gente tá dando coberta mexendo planeta isso aí pessoal hora é hora de fazer aquele almocinho é fazer uma carlinha frita um peixinho frito aqui ó aquele cheia dá um top agradecer a todos vocês lembrando para levar para você pessoal tá rolando nossas rifa do canal parentes da tese com deixar o link na descrição pessoal tá participando das nossas rifa aí ó uma pescaria um pouco diferente embarcada seu amigo Roberto aí convidou a gente para pescar o Mike tá ali ó E aí é isso aí é isso aí é isso aí vamos ver e o o o o e o o o o o aqui fazer um peixinho frito, para dar uma tampa aí ó, isso aí ó vamos atirar um lezinho dessas covilas dá uma salva, dá muito manjota aqui pessoal, esse é o nosso amor deu um peixinho que tem uma carninha olha ali ó, top, peixinho todo picado, a carninha está saindo ali, já coloquei uma outra ali ó uma joquinha frita, daquele jeito e depois bora pescar saindo aquele peixinho frito agora ó, depois do almoço põe aquele picomarezinho e agora de tarde vamos pescar, porque o Roberto não pegou nenhum peixe até agora só aquela curvininha lá que estava doente ainda e aí ó, ó então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.